Fala galera, eu não ia gravar não, mas já passei flores, já tô chegando aqui em Rússas, tô dando uma grande arrodeio que a gente chama, né? Uma grande volta, os irrigadores de milha, aí, aí, ó, não olha a mulher, meu Deus, aí a máquinazando ali, ó, é tipo um cano bem longo aí, de um quilômetro, aí vai soltando água e vai andando. Bom, galera, tô gravando porque a nossa C10 vai fazer nove mil quilômetros, que por coincidência, a nossa MT fez nove mil quilômetros também, sábado passado, que por coincidência foi em Rússas também, os dois em Rússas aqui, ó, nove mil quilômetros, tá faltando vinte ali, ó, acho que é vinte, deixa eu ver aí, uns trinta e pouco, é. Mas enfim, daqui pra eu chegar lá, né, tá contabilizado. A Ranger e a MT fez nove mil em Rússas. Vou gravar aqui um pouquinho pra vocês, tô usando a normal, a câmera, a amplo, né, é como se fosse um zoom pra frente. Aí, você vê só o retrovisor e o painel, né, a outra você vê até o outro, até o outro retrovisor ali. Ó, retrovisor e painel, tá vendo? A outra você vê assim, ó. Enfim, vamos lá. O vídeo de hoje é sem assunto, é só pra registrar mesmo que foi nove mil quilômetros, a MT e a Ranger. Não tem mais muito o que conversar, não. Dirigir aqui um pouquinho por dez minutos. Onze. Estamos com o Fusquinha ali atrás e trezentos milhos. Comprei, comprei de duzentos e dez, é. É pra fazer novecentos, menos duzentos, o carvão, a água, o trabalho. Não sei, cento de lucro. Mas é muito trabalhado. BR-116. Subindo o caminho de Fortaleza. O asfalto aqui é top, galera. A curva, o asfalto inclina assim, ó, como se fosse autobahn. Aquelas placas que eu acho lindas, ó. Liga o LED, chega e elas refletem. Ó, ela... Ela se inclina. Aí, ó. 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 Tá brincando né Noa com a zebrinha A onça Um asfalto muito bom Daqui de russos Pra trás Pro hospital regional O cara coloca 180 aqui No MT ligeiro Aquele dia eu tirei Uma hora eu acho Daqui pra lá Saiu 8 e meia Cheguei 9 e meia Cheguei 10 e meia Cheguei 11 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 e meia Ali a montanha à direita de Xeré Os bombeiros 5km O rapaz ficou feio essa Hilux, viu, com esse Santo Antônio e os paralama velho pra fora Aí, ó O que foi quando aí pra Juazeiro? Amanhã tu tá aí ainda? Tem uma peça na Ford aí, de Juazeiro, pra tu pegar, senão eu vou ter que ir Se eles me trouxer, aí eu peço pro... acho que é o H menor que coloca Agora vê aí, né, economizar, né, um dia e uns 700 e quantos de óleo e comida Se ele não trouxer, é um vídeo Acho que difícil ele ficar lá amanhã Já deve estar em estrada, ele roda, viu Segunda passada ele tava aqui em Russas Aí deve estar em Mossoró, deve estar em... Deve estar na Paraíba Pois é, foi o que eu imaginei, ele respondeu que tá voltando já A gente vai ter que ir lá, né, nesse ou no outro, né Que eu vou ou às dunas ou Juazeiro Tchau, tchau! 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 A CIDADE NOVA Vamos lá. 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 Eles acendem tudo. Valeu.